A CIDADE NO BRASIL Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado, as tabas no meu caixa. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado. Pobre que lavas no rio, que telhas com o teu machado. Aplausos